E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá monstro galera Eu vou tá pegando os sei melhores baú caixote que tem no jogo, beleza? Vamos pegar nossa moto aqui ó Tô assim galera, tô assim, já preparado pra fazer uma gameplayzinha junto com vocês aqui Vamos botar, botar minha mochila aí pra gente não perder a mochila né galera, porque pô, quando você tá com a mochila o jogo fica mais difícil Reparei essa parada aí, beleza galera, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar e marcar aquele sininho O like galera, é o mais importante que tem, depois do sino, claro, beleza? Vamos colocar aqui, vamos aqui no... Vamos gastar aqui um xpezinha aqui de energia, entendeu galera? Conta com o apoio de vocês, os vídeos tão pegando poucos likes Não sei o que tá acontecendo, não sei se o YouTube tá tirando o like de vocês, mas dá uma olhadinha com o carinho aí, ajuda o tubarão, valeu? Ajuda o tubarão que vocês tão mitando, mas vamos continuar nessa força aí, beleza? Vamos lá? Vamos brincar aqui galera, vamos brincar Vamos ver todos os caixotes que tem aqui Nós já zeramos aqui o... O contrabandista, estamos esperando resetar de novo pra gente poder pegar de parada aqui, valeu? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos por tudo aqui, vou carregar tudo que eu posso lá pro bunker Que eu vou abrir o do bunker também, vamos lá galera, hehehehe, moleque Aí sim, ó, vamos matar o tom aqui, vamos matar o tom, vamos matar o tom aqui que... Hehehehehe Gente, é mal Essa aqui galera, eu abri sem querer, beleza? Eu abri sem querer, vou pegar a mochila lá, vamos pegar a mochila lá porque... A gente vai precisar carregar umas paradas aqui, né? Não tem jeito O que eu vou fazer aqui? Vou deixar logo essas paradas aqui, vamos jogar pra cá Vamos equipar a mochila, vamos jogar a porrete pra cá, vamos jogar essa parada pra cá E vamos jogar o racha cuca também Pra nossa moto, beleza? Esse vai ser os quatro equipamentos que eu vou utilizar pra poder... Invadir a parada lá hein galera, vamos lá Invadir uma floresta dessa daí da vida aí Hehehehe, moleque, vamos que vamos Aí aqui tem um baúzinho já que nós finalizamos aqui, vamos abrir esse daqui Vamos ver o que que vem, olha isso rapaz Top, ó, vem uma plaquinha aqui Vem a katana, vem a roupa, vem a roupa, beleza? Beleza? Esse kit médicozinho aqui Eu pego e coloco ali, vamos ver o outro que tem aqui Que nós já abrimos aqui, ó Tem um caixote do vendedor Opa, nós vamos abrir Sejam, vamos abrir sete, os sete menores do jogo Beleza, joga pra cá Joga outra katana, rapaz, é muito top Cara, é muita arma, top Vamos ver essas roupas aqui galera Vamos ver, depois a gente vê Vamos no último aqui, ó Seja o que Deus quiser aqui Opa, veio uma M16 aqui modificada Top demais Vem essa plaquinha aqui, vem outro kitzinho médico aqui Vem essa roupa aqui, essa parada aqui, beleza? É galera, é, não tem muito o que fazer aqui não Foi mais ou menos esses baús aqui Vamos pegar essas tintas aqui galera Que a gente vai começar a pintar lá Tem tinta aqui, beleza? Show, pega verde aí Vai sobrar espaço, ó Vai sobrar espaço, essa paradinha aqui Minério de cobre é muito bom mesmo Vamos ver o que que a gente tira aqui A gente vai pegar essa parada aqui Vou jogar pra cá Já vai abrir um espaço aqui pra gente pegar esse minério de cobre aqui, ó Vamos pegar o minério de cobre E depois a gente pega e volta aqui Pra pegar o restante, beleza? Dá pra mim equipar ainda o... O nosso boneco com uma arma aqui Vamos equipar com uma arma aqui, beleza? Show E vamos pegar essa cachaçinha aqui Vamos pegar a cachaçinha aqui E vamos lá, vamos partir pro bunker agora, galera Eu vou esvaziar tudo no bunker Entendeu? Vamos lá, vou esvaziar tudo no bunker aí Vamos botar um... Cadê, galera? Cadê? Vamos meter um dirigir aqui Vamos lá pro bunker, lá vamos abrir aqueles cachotes lá Rapaz, tem coisa boa, hein, galera? Tem coisa boa Eu tô com um vídeo top aí Que o inscrito me passou Muito da hora mesmo Muito da hora Vocês vão ver Vão ficar surpresos aí com a dica Que é top Vamos gastar mais uma energiazinha aqui, galera E vamos que vamos Estão com 140 de combustível ali Tem mais combustível pra gente poder encher E isso que vai ser Depois a gente invade o quê? A floresta nível 3? Ou a pedreira nível 3? Vamos ver qual é o mais distante Quando chega aqui, peraí Nós vamos ter que ir no mais próximo, né, galera? Vamos ter que ir no mais próximo aqui Pô, galera, tá 37 de energia Aqui é quanto? Caraca, 62, rapaz Nós vamos na floresta Não tem jeito Nós vamos na floresta Que é bem mais perto Vamos colocar um entrar aqui Vamos que vamos Galera, deixa o like Compartilha o vídeo E se inscreve no canal E marca o sininho Valeu? Vamos com tudo aqui Vamos com tudo Galera, postei um vídeo mais cedo aí O YouTube parece que não notificou O vídeo tá muito fraquinho de views, cara Vou deixar o link aqui na descrição Passa lá, galera Dá essa moral aí pro tubarão, valeu? Dá essa moral Coloca assim Hashtag Vim pelo vídeo Beleza? Vamos jogar as paradas pra cá Cadê? Vamos jogar essa roupa aqui Essa aqui Beleza Ó, rapaz Quase completamos, hein, galera Faltou só o chapéu, hein? Top demais, ó Tá bonito? Não, essa parada a gente vai ficar aqui Que a gente vai abrir Junto lá embaixo No saguão, hein, galera Vamos abrir tudo no saguão, hein, galera? Beleza Joga essa parada pra cá Joga tudo pra ali, galera Tudo pra ali Vamos entupir essa parada aqui De recurso aqui Beleza, show de bola Vamos jogar água também Desculpa aí, galera Desculpa aí Mas a garganta tá ferrada, mano E eu sei que vocês não entendem aí O tubarão aí Sabe como é que é? Vamos comer uma fruta aqui Uma Uma abóbora aqui Vamos guardar essas paradas aqui Vamos guardar essas paradas aqui Vamos lá Vamos guardar tudinho aqui, ó, galera Tudo que eu tô deixando aqui, hein, galera? Tudo que eu tô deixando aqui Katana Vamos... Abóbora não Abóbora eu vou... Vou deixar a abóbora aqui Vamos deixar por último A gente vai lá no último baúzinho lá Aqui tem o que aqui pra gente aqui Vou tirar essa roupa aqui, galera Vou tirar a roupa Pra gente poder vestir a roupa que tem lá Vamos lá Bota aqui, beleza Isso aí, garoto Aí sim, hein Tá ficando top Tem comida ali pra gente ali, beleza Que tem aqui pra gente aqui Tem um chapéuzinho Já tô um peladão mesmo, galera Vamos pegar aqui os cuponzinhos aqui, ó Vamos lá, vamos lá Tempão, né, galera? Que eu não abro um baúzinho desse pra vocês, né? Mas vamos lá, vamos assim Peladão aqui Eu me descia por muito tempo mesmo Eu abria direto os caixotes aqui E vocês se amarravam Ajudava demais Galera, o vídeo de hoje mais cedo Foi a invasão Beleza? Pintou o invasor na parada Com a ajuda dos inimigos Vai ficar o link aí na descrição Vai lá, galera Dá essa moral aí, valeu? Dá essa moral aí Porque a gente precisa aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos ver o que tem aqui nesse baú Aqui, vamos pegar Vamos pegar tudo que tem aqui Depois a gente pega junto a tudo ali Na paradinha ali, ó Vamos ver aqui, ó Se tem esse gordão aqui caído aqui Não tem nada aqui, beleza? Pra cá também não tem nada Vamos lá Desculpa aí, galera Mais uma vez, mas Tá a carne de pescoço aqui A garganta do tuba Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui se Se tem alguma coisa pra cá Vamos lá Abre aí, ó Não abri aqui, ó Meu Deus do céu Que garganta é essa, galera? Que garganta é essa? Eu falo pra caraca Já viu, né? Pô, me churuque, hein? Me churuquinha mesmo Vamos lá Vamos lá Colocar tudo aqui, ó Tudo que nós pegamos aqui Martelinho Vamos usar aqui Beleza Joga pra lá Joga pra lá Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos abrir o verdinho aqui Show Show de bola Ele já veio aqui pra gente aqui Tá bonita a parada Vamos abrir aqui O verde escuro Que é o cupom amarelo Vamos lá, hein, galera? Vamos lá que Ah, meu Deus do céu Pode ter que vir peça do tanque, galera Peça do tanque E agora o vermelhão aqui Show de bola Tá vindo ele, ó, galera Tá vindo ele, beleza? Vamos lá Vamos pegar isso aqui, ó Vamos jogar pra cá Sobrou verde pra caraca, hein, galera? Sobrou muito verde Primeira coisa que eu vou fazer, galera Vou abrir esse baú aqui Vamos ver agora, hein, galera? Vamos ver agora Uh Facão neles Já vamos equipar com esse facão aqui Vamos abrir esse baú aqui agora, galera Olha isso Show de bola Tá bonito Vem uma bloquinha ali Vamos botar a bloquinha logo pra lá Vamos pegar essa parada de medicamento aqui Vamos lá, vamos lá Tô com uma vontade de tossir, galera Porra, sem parar pra fogo Vamos ver esse outro baú aqui Vamos ver o que veio Show de bola Show de bola Que é isso aqui Textura o quê? Textura o quê? Inchado? Rapaz Eu nunca vi essa textura Não Textura inchado? Que parada é essa aqui, galera? Eu nunca tinha visto essa Rapaz Deixa no comentário aí Eu não tinha essa textura não Caraca Textura inchada Permite que você pinte sua moto novamente Ah, moleque Ah, não Se for aquela da... Ah, moleque Vamos ver De repente eu tenho ela e não tô percebendo Essa textura aqui é ravei Essa daqui é ravei Beleza Vamos equipar o boneco aqui, ó Com essas roupas assim Estrona aí, ó Galera, olha isso Meu Deus do céu Que lindo Vamos botar pra lá Jogar pra lá Jogar pra lá Beleza Show de bola Vamos subir com tudo, hein, galera Vamos subir com tudo Vamos lá Textura, textura, né, galera Textura, textura Eu queria entender, galera Por que que a porcaria da máscara De... A máscara de gás Ela vem assim, cara Ela não vem completa Isso que eu queria entender Como é que vem pra vocês aí? Deixa no comentário aí, galera Deixa no comentário aí Porque o tubarão tá bolado com essa porra aí, galera Tá bolado com essa porra aí Beleza Não tem nada aqui pra gente aqui Vamos ver Vamos pegar aqui O que quiser pra pegar aqui A gente pega Beleza Aí vamos vir pra cá Vamos lá Vamos lá Tem uma paradinha pra comer aqui, ó Eu vi que tem uma paradinha pra comer ali, hein, galera Eu vi que tem uma paradinha pra comer ali, ó Tá ali na lata do lixo Vamos comer aqui uma paradinha aqui Vamos usar duas paradinhas aqui Show de bola Vamos subir Vamos levar tudo lá pra cima Não correr o risco de... De zerar Rapaz, eu nunca vi essa textura aqui não, galera Eu juro por Deus Se eu já vi Deixa no comentário se não é nova essa textura Mas vamos que vamos Vamos que vamos que... Meu Deus do céu É Beleza, beleza, beleza Vamos jogar as paradinhas aqui, ó Todinha as paradinhas aqui, todinha Beleza Olha só Só arma, galera Só arma Vamos jogar só as armas de fogo Rapaz, peguei uma Vamos jogar essa comida Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete armas Beleza Vamos encher aqui, ó Ah, não, peraí Porcaria Aí aqui, ó Vamos jogar pra cá Não, vamos deixar aqui sem kit médico mesmo Beleza Sem kit médico mesmo Vamos zerar aqui tudo aqui, ó E a gente pega, tira a roupa também e joga pra cá Beleza Vamos lá Eu queria entender por que que essa desgraça dessa máscara fica assim, galera Olha isso, galera Olha isso Que lindo Moleque O vídeo já tá longo já, tá, galera Vou recolher tudo que tem ali direito ali E depois Vamos lá Tá zeradão Tá zeradão Vamos descer de novo Pegar tudo que tem direito ali Rapaz, eu preciso de água, cara Vamos ver se tem água aqui Vamos ver se tem água aqui Vamos ver Não tem Não tem aqui também, não, ó Porque aqui dá pra... Ah, tem uma garrafinha vazia aqui, galera Tem uma garrafinha vazia aqui Ah, tem água aqui, show Beber duas aguinhas aqui Beleza Vamos jogar uma garrafinha vazia pra cá, ó Show É, moleque Tô montando um arsenal aqui no bunker, hein, galera Eu tô com a camisa, galera Tô com um casaco aqui Rapaz Roupa que não vai faltar pra gente invadir, hein, galera Roupa que não vai faltar pra gente invadir aqui Vamos com tudo aqui Bolei agora com essa textura Do inchado Será que é do gordão inchado, cara? Sei não, hein, galera Sei não Se for, vai ser top, hein, galera Se for, vai ser top Nova textura, rapaz Vamos lá Vamos com tudo aqui Demora pra caraca abrir, né, galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos equipar o nosso boneco aqui, ó Vamos equipar Vamos equipar com essa roupa aqui Fuleira aqui Equipar, beleza Show Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui eu vou jogar fora, não Vou deixar ali Vamos equipar aqui com as paradas aqui, ó Se der vontade de comer alguma coisa A gente tem ali, hein, galera Beleza? Show Vamos lá aqui Aqui a gente pega os cupons Pega a comida Pega essa parada aqui Também tem que pegar tudo aqui, hein Pega até o lixo Tô juntando o lixo Esse lixo vai servir pra alguma coisa, hein, galera Pode ter certeza, hein Que esse lixo vai servir pra alguma coisa Escuta o que eu tô falando, hein Escuta o que eu tô falando Galera, eu tô limpando tudo aqui Porque da outra vez Duas vezes, na verdade Eu esqueci de pegar as paradas aqui No sagão aqui O jogo resetou Eu me lasquei, mano Me lasquei Então não dá esse mole, valeu, galera? Não dá esse mole Então vamos que vamos Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ver essas paradas aí, ó. Vamos jogar pra cá, joga tudo pra lá, tudo pra lá. Tinha que tava parado de opção pegar tudo, né? Jogar tudo, alguma coisa desse tipo aí, hein, galera? Beleza, vamos lá, vamos jogar tudo pra esses... Já estão entupindo os armários aqui com as paradas que nós pegamos, hein, galera? Estão entupindo aqui o armário aqui, tá ficando top, beleza, show. Olha isso, é roupa que não acaba mais, galera, é roupa que não acaba mais. Vamos lá, ainda dá pra ter pegado umas coisas ali, né, galera? Porque... Eu não equipei a arma, né? Não equipei a arma, vamos ver como é que tá aqui. Agora a gente zera a última viagem aqui, a gente zera e nós encerramos o nosso vídeo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário quem achou que o baú foi top. Se aquela textura realmente for nova, o baú foi sensacional, foi épico. E foi no baú 2, né? Foi no cachote 2, né? Vamos lá, vamos lá. Tô com um pouquinho... umas paradinhas aqui, show. Vamos pegar até essa lata aqui, galera. Vamos pegar até essa lata aqui, pra gente poder fazer nossa... Pega tudo aí, garoto, pega aí. Que a gente pega e faz o nosso devastador, né, galera? Devastador. Vamos levar tudo lá pra cima. Os itens foi top, hein, galera? Os itens foi top mesmo. Curti, curti demais. Beleza? Curti demais, galera. Dá um pulo no canal aí, valeu? O link vai ficar na descrição aí dos vídeos, porque tá zoado, galera. Tá zoado. O YouTube não tá levando vídeo pra galera. Não tá deixando o vídeo ficar recomendado, valeu? Então vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Zerar aqui, beleza? Zeramos aqui. Olha isso, galera. Show de bola. Vamos peladão pra nossa moto aqui, ó. Ó, o banqueirar aqui. Show. Vamos pegar uma arma dessa daqui. Vamos largar o aço aqui pra ficar top, galera. Vamos largar o aço aqui. Vamos pegar essa daqui, essa daqui, essa daqui é... Vamos equipar nosso boneco aqui logo, deixar ele equipado pra ficar blindão mesmo, blindão mesmo. Cara, que porcaria de textura é essa, cara? Vou levar essa textura lá pra moto. Vamos ver como é que vai fazer... como é que vai ser pra funcionar ela. Vamos ver. Vamos lá, vamos rapidão aqui. Olha isso, gente. Caraca, rapaz! 10, 10, 20. 10, 10, 20. Dá até pra pintar ela aqui, mas vou pintar não, galera. Vamos jogar ela pra cá. Vamos deixar. Ah, moleque! Aí sim, galera. Olha isso, que lindo. Cara, nossa, a moto tá muito linda. Tô até com pena de pintar ela, galera. Tô até com pena de pintar ela. Show de bola, galera. Vamos encerrar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Então, um abraço. Fui!